Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Um bom samba agora pro Silvio e Mariquinha de Cachoeira da Vista Obrigado.